Amém. 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 As vezes alguém me pergunta Por que eu sou feliz assim? Eu tenho a paz e a alegria A felicidade veio de pra mim Eu tenho a paz e a alegria A felicidade veio de pra mim Felicidade em que a vida chegou Cristo é a felicidade, ela é a realidade Tu deve aceitar o amor Cristo é a felicidade, ela é a realidade Tu deve aceitar Um dia eu estava perdido A ser por cada escondidão Não se quer encomendo a mim Eu queria mais que eu tenho suas mãos Todos estavam contra mim Pra me lançar a pressão Glória a Deus Mas chegou alguém pra me falar Que Jesus Cristo é a solução Mas chegou alguém pra me falar Que Jesus Cristo é a solução Aleluia 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 Aceitando a Jesus Cristo, perdoou meu coração. Aceitando a Jesus Cristo, perdoou meu coração. Aceitando a Jesus Cristo, perdoou meu coração. Foi assim que aconteceu Comigo, com você Quando nós Aceitamos o Senhor Jesus Em nossos corações Tudo mudou Irmãos Nós estamos comemorando 21 anos A existência da Igreja Sempreado dos Apóstolos Cumprindo o índice Do Senhor Jesus e de pregar A igreja de toda criatura Aquele que crê e foi matizado Será salvo E está ali Nossa irmã Flávia Nossa irmã Célia Nossa Sueli Vários irmãos que É Pai, me danciam com Jesus Na Atos da Apóstolos da Barraza da Luz A igreja da casa da nossa irmã É Flávia A nossa querida e saudosa irmã Isabel Valor de fogo Muito amorosa Nós muito oramos naquela Daquele casarão ali E fazendo a obra de Deus E hoje Para a glória de Deus Nós estamos aqui Com a pastora Lili Que está regendo a compretação lá O ministério A louva do Cordeiro Noiva Adornada Que maravilha Então Hoje Com a Natália Para vocês chegarem aqui Eu liguei para ela Você pastora Não conseguiu Irmã Uma vana Eita Aí eu comecei a ligar Para as nossas pessoas Amigo meu Quando eu consegui aqui Teve uma irmã Foi para a Rapa E conseguiu lá Diga o meu barulho De Deus Que conseguiu Ela Você amassou Graças a Deus Já conseguimos Aqui Graças a Deus Então Houve batalha Que nós vamos chegar aqui Irmãos Mas quero dizer Que sabe Nós já estamos derrotados E Cristo glorificado Com crença Floressa A permanência A vontade de Deus Diga assim Que cresça Floressa A permanência A vontade De Deus Aleluia 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 Para vocês Sábado já tentou Te parar Para você não cumprir O índice de Jesus Mas você que Concentrou A sua fé A sua esperança E tomou Sobretudo O escudo da fé Qual qual Nós poderemos Apagar Todos os lados E formados Malignos Nós enfrentamos A ele E com o Pelo 3 3 4 4 7 Sujeitai-vos Cois A Deus Resistir o Deado E ele Fugirá De vós O Senhor O Senhor O Senhor Que não Abaixou a cabeça A cabeça Dessa circunstância Não deixou A sua vida Na estante Mas levantou E marchou E saiu Se Deus É por Deus Que será Contra O Senhor E vai Para O maior Rússio De Deus Amém 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 E como Jesus Enche o nosso coração Nesse perfeito amor Nada vai De parar Porque se Deus É por nós Quem será Contra Nós vamos Receber O conjunto Chama Do Espírito São Do Espírito Do Espírito